A Ariana aqui é a nossa segunda previsão, nosso segundo vídeo, sempre são dois vídeos E sempre no final de cada vídeo você pode ver a tela final que vai ter sempre uma chamada para os próximos vídeos Muito obrigado pela visita, mas você é a primeira vez que está chegando em seu signo aqui Muito obrigado pela visita, se inscreve no nosso canal, dê seu like, compartilhe E ative a notificação porque sempre vai ter previsões, todo mês você pode esperar dois vídeos de previsões para vocês Vamos saber aí como é que será o amor aí na terceira e na quarta semana de abril para você, Ariana Vamos lá Vamos ver aqui Terceira Quarta Carta aqui dos pássaros Uma carta ótima, duas cartas ótimas, viu? Saiu a carta aqui da cruz para você, Ariana A terceira semana para você aqui no mês de abril, Ariana Aí saiu a carta dos pássaros, uma carta muito positiva, né? Fora assim, uma semana de muita comunicação Você assim, em harmonia com amigos, né? Com a pessoa que você gosta muito, aquele espírito de companheiria Sentindo isso livre, né? Você está radiando energia Você que está solteiro e radiando essa energia vai atrair muitas pessoas aí ótimas para você, viu? De repente aí pode aparecer alguém especial E aqui, ó, aqui saiu a carta da vitória e finalizando o mês de abril para você A carta da cruz Ela fala de sucesso, conquistas à vista, viu? Está vendo você solteiro e como você está radiante aí, né? Fechando aí o mês de abril, Ariana Radiante para parecer uma pessoa especial Mas também a vida dois, né? Ela fala assim, que conquista novas aquisições E de repente você aí, o casal aí, a nova aquisição de, quem sabe aí, né? Aquisição de um imóvel, né? Algo importante que vocês venham lutando muito Aí foi o amor para você, Ariana Vamos saber agora como é que você é Trabalho e finanças para você aí Nessa terceira e quarta semana de abril Vamos lá Vamos lá Vamos lá Terceira E quarta Saiu a carta aqui das nuvens E a carta aqui da árvore A terceira semana aqui no trabalho, Ariana Caiu a carta das nuvens Ela fala assim, de confusões mentais, né? Né? Você é a hélio, né? Então, é o seguinte Cuidado aí com assinatura Atenção, assinar documentos Como fazer a cortes, né? Porque você está num momento de dificuldade para tomar decisões Mas aqui já aparece um ótimo momento para você aqui Já finalizando o mês, a quarta semana de abril Saiu aí a carta da árvore A fala de raízes forte, firme Como realização agora de resultado de projetos anteriores Quer dizer, ganhos extras pode estar aí para você Ou também de projetos que você vem planejando De repente os ganhos podem chegar aqui agora, viu? Você vai ter ganhos, né? Você está sentindo assim uma segurança, uma estabilidade, né? E principalmente no trabalho De repente uma mudança de função Já com o seu empenho, né? Muito tempo você se empenhando Vem uma transferência de função Que aí, com certeza, você sabe que o financeiro vai aumentar Os ganhos vão aumentar Como também ganhos extras com outras situações com você Outros projetos, viu? Ariano Vamos saber agora como é que será a saúde para você aí Terceira e quarta semana, Ariano Vamos lá Na terceira Quarta Saiu a carta aqui da cegonha E a carta da carta Carta do envelope Saiu aqui para você aqui na terceira semana Ariano A carta, né? Ela fala assim, de repente A cegonha fala de notícias Pode ser notícia de gravidez, né? Então é o seguinte O casal está planejando aí uma gravidez É o momento de fertilidade Mas no caso aí não há nenhum planejamento Não é esse planejamento Agora Então se prevenir aí, ok? Mas de repente, né? É nisso É você se prevenir E aqui chegou a carta do envelope Ela fala que é um momento assim, né? De repente você vai passar por algum check-up Né? Você de repente vai precisar E sinais Que você está vendo Sinais do seu corpo De repente o sedentarismo E aí você vai passar por De repente o tratamento Mas sempre aquela De mudar um pouco de rotina, né? Já que você está um pouco sedentário E você vai mudar de rotina Com exercícios Com dietas Mas nada de grave, ok? É só passar por check-up E mudar uma rotina Um pouco para a sua vida Para tratar um pouco da sua saúde Gostou dos nossos vídeos? Por favor, deixe o seu like Compartilhe Sempre no final do vídeo Aqui vai ter Chamamento para outros vídeos Muito obrigado Para a sua visita, Ariane